Hello my friends, Peugeot aqui, mais um vídeo aqui no canal do Peugeot aqui, no vídeo de hoje eu trago pra vocês sensibilidade pra tela magra com o Mouser Gamer, tá bom? Hoje eu não quero enrolar, quero fazer um vídeo pontual e o que vocês estão precisando, vou trazer hoje, beleza? Muita gente tá pedindo pra mim, Peutra e Ciência Atualizada, Peutra e Ciência Atualizada, então hoje, Ciência Atualizada pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje, como eu disse pra vocês, não é de mouse comum, mas é mouse com ADPI 1000, tá? Então se o seu mouse comum tiver com ADPI 1000, tá vendo? Então vamos explicar pra vocês, tem algum mouse comum que ADPI dele é 1000, 1200, se for 1000, essa ciência também dá pra você jogar com o seu mouse comum, tá bom? Então vamos lá, mano, pra começar, eu quero demonstrar pra vocês como que tá a sensibilidade, né mano? Como que eu vou passar pra vocês uma ciência aqui sem mostrar se ela tá boa ou não, pra realmente se ela tá boa ou não, beleza? Vou tá pegando alguns dispositivos aqui pra gente testar aqui nos bonecos ali, ó. Então, vamos lá. Então, tropa, como vocês podem ver, mano, a Sense tá muito boa, tá bom? Ela vai tá rápida, então eu indico pra vocês suspender muito, mano, suspende bastante, ainda mais que você tá se tratando de Panda Mouse Pro, suspende bastante, beleza? Então, mano, o que eu vou passar pra vocês? Vou passar a Sense do jogo, do Panda, do mouse, do celular e do Free Fire, beleza? Vamos começar pelo Panda, tá? Sense do Panda, gente, a gente vai deixar em 3. Quando eu falo Panda 3, é a sensibilidade, entendeu? E como você vai saber se deixar na 3? Só contar, ó. Tá no zero agora, ó. 1, 2, 3. Ok? Agora eu vou tá passando a Sense do jogo pra vocês. Sense do jogo, eu tava testando na geral em 80, 70, só que tava dando umas pinadas, tinha hora com a UMP, entendeu? Então eu falei, ah, vou botar 50 pra ver. Coloquei 50 e não deu mais aquelas pinadas que tava dando com a UMP e ficou legal. Com a UMP e a Thomson, tava dando capa geral aí, beleza? Chegamos agora no ponto vermelho. Ponto vermelho eu tava testando em 80. Pra mim não ficou muito bom com 80. Aí eu subi pra 100 e começou a dar uns capas bem legal. Então você pode tá testando aí. Entre 80 a 100 você testa aí pra ver se fica legal com vocês, beleza? Sobre a Mira 2X e a 4X, como eu sempre testo pra vocês, eu preciso testar jogando mesmo. Hoje na live às 8 horas eu vou testar melhor. E se você quiser colar na live, eu passo pra vocês a Sense 2X e a 4X, beleza? Agora eu vou tá passando a Sense do mouse. Tropa, como eu disse pra vocês, essa Sense serve pra mouse gaming com 1000 DPI e pra mouse comum, aquele mouse de padaria ou da onde, sei lá, onde você comprou, da feira, de 10 reais. Se a DPI do celular, do celular, do mouse for 1000, tem como você utilizar essa Sense também, beleza? Velocidade do ponteiro. Eu sempre digo nos meus vídeos, nas minhas lives, quem pergunta pra mim, se a Mira tá tremenda, por quê? Mano, velocidade do ponteiro deixa no zero, não aumenta isso. Deixa no zero, senão vai dar uma tremedeira da bizarra na sua sensibilidade. Velocidade é uma coisa pra você não suspender, mano. Ó, vai ficar pinando assim como a miséria, mano. Suspende, coloca a avisada do ponteiro no zero e quando você for puxar o capa, vai grudar gostosinho, beleza? Vamos agora pra DPI do celular. Muita gente me pergunta, Piu, qual o melhor DPI para o celular? Eu deixo 600, deixo 800? Mano, quando você joga no mobile, aí você pode tá aumentando a DPI a 600, a 800, entendeu? Só que como se trata de mobilador, a gente tem várias sensibilidades pra... Como posso dizer pra vocês? É várias sensibilidades somadas pra dar uma. No mobile não, no mobile é a ciência do Free Fire e a DPI do celular. Só. No mobilador não. Ciência do mal, ciência do jogo, ciência do panda, velocidade do ponteiro, DPI do celular. Então tem várias coisas pra chegar na sensibilidade do mobilador. Então eu indico que você deixar entre 380 a 395. O que eu tô utilizando nesse vídeo é 384, beleza? E, tropa, isso aqui é pra vocês a sensibilidade. Eu espero que você teste. Eu acho que vai dar bom demais, mano. Porque, cara, é que eu tô gravando aqui, mano, e meu celular esquenta. Porque se ele não tivesse esquentando aqui, eu ia mostrar pra vocês aí como que ela tá na ranqueada, CS. Mano, os caras brotam, filha. Só aqui, ó. Toma. Toma, olha. Que isso, ó, pai? É que o celular tá esquentando. Não sei se repararam que tá dando as travadinhas, mano. É que eu tô sem ventilador aqui no meu quarto que queimou o meu. Então eu vou fazer um vídeo só pra vocês verem como que tá a sensibilidade na real. Mas testem aí e me digam, beleza? Peu, qual é esse panda que você tá utilizando? Esse panda que eu estou utilizando, tropa, é o meu panda PeuGG da seta do Minecraft, beleza? E ele vai tá aqui na descrição escrito assim, ó, meu panda e o download, tá? Junto com o download do meu panda, eu vou deixar um aplicativo que eu utilizo pra melhorar a internet, tá? E o nome dele é Internet Blocker. Vai tá o download do lado do panda, beleza? Então esse é o vídeo, espero vocês hoje às 8 horas da noite, live de pandas e prós e fly de gi a partir das 8 horas.